Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre essas substâncias proibidas ou liberadas. Hoje em dia é comum a gente encontrar vários produtos para cabelo que tem escrito é liberado. Agora, você sabe o que quer dizer esse liberado? Quando a gente escuta essa expressão, a gente lembra logo das técnicas no e no pool. E hoje eu vim falar com vocês sobre 10 substâncias proibidas. Proibidas no sentido de que fazem mal para a gente, para a nossa saúde e para o ambiente que nos cerca. Ou seja, o meio ambiente e os animais. E as marcas, graças a Deus, começaram a se preocupar com essas substâncias que nos prejudicam. Tanto no nosso cabelo como na nossa saúde. Tem algumas que são bastante conhecidas e prejudicam bastante o nosso cabelo. Mas tem outras também que prejudicam a nossa saúde. O petrolato é uma substância oleosa. Ela não se dissolve na água. De acordo com o tempo, ela vai acumulando no cabelo. E isso impede que outras substâncias positivas penetrem no fio para manter o cabelo hidratado, saudável. E com o uso contínuo do petrolato, o cabelo começa a ficar opaco, sem vida, pesado. A outra substância é o sulfato. Que é uma detergência que tem no shampoo. E ele é desengordurante. Ele é criado justamente para tirar a gordura do cabelo. Abre bem as cutículas do cabelo para tirar essa oleosidade. E com isso o cabelo fica extremamente ressecado. Principalmente o cabelo crecheado, cabelo crespo e ondulado. Que tem uma tendência mais ressecada. Outra substância é os parabenos. São conservantes sintéticos. E eles combatem os micro-organismos. Fazem mal para a nossa saúde. Inclusive pode dar até câncer de mama. E uma desestabilidade hormonal. Tem outra substância, gente, chamada nanopartículas. Que são partículas muito pequenas. Elas prejudicam a nossa saúde. Tem também o silicone, que é bem conhecido para quem utiliza as técnicas no low pool. O uso contínuo do silicone também acumula nos fios. Ele deixa o cabelo bastante oleoso. Vai pesando os fios. E pode deixar irritação no couro cabeludo. A outra substância é o sal. Ele tem micro-cristais. Que trazem muito ressecamento para o cabelo. E as marcas estão bastante preocupadas. Estão cada vez mais tirando o sal dos produtos de cabelo. Tem produtos também que tem outra substância chamada formol. O formol normalmente tem em progressivas. Em algumas químicas. E o formol enrijece os fios. Tira toda a água e hidratação e oleosidade do fio. E vai deixar o cabelo extremamente ressecado. Outra substância também bastante usada em cosméticos. São os transgênicos. Os transgênicos é quando o produto deixa de ser natural. Porque foi modificado geneticamente. E não faz bem para a nossa saúde. Hoje em dia também as marcas têm preocupado bastante com a situação dos animais. E tem bastante produtos hoje no mercado que não são testados em animais. Ou seja, nenhum animal vai ser usado cruelmente para testar produtos cosméticos. E para fechar esses produtos, esses 10 produtos que na verdade são substâncias. Hoje em dia também as marcas estão preocupando também sobre manter produtos veganos no mercado. São aqueles produtos que não tem nada de origem animal. Não tem ovo, não tem nada. Nenhum animal vai ter que ser sacrificado para produzir algum cosmético. Essas são as 10 substâncias mais usadas nos cosméticos. Que fazem mal tanto para o nosso cabelo, como para a nossa saúde, como para o meio ambiente. E hoje, graças a Deus, as marcas estão se preocupando com isso. Além de nos ajudar, principalmente quem tem cabelo cacheado, como preservar a nossa saúde e também do meio ambiente que a gente vive. Porque todas essas substâncias, além de nos prejudicar a nossa saúde, ela também prejudica o meio ambiente. Porque ela desce pelo ralo e ela vai parar em algum lugar e pode prejudicar o meio ambiente. Eu vou deixar aqui no box de informação uma lista completa de vários ingredientes que faz mal para a gente, tá? Tanto para o cabelo, como para a saúde e para o meio ambiente. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia todas essas substâncias. Tem algumas que a gente conhece mais, principalmente a gente que é cacheada. A gente ouve falar muito por aí. Mas me deixe aqui nos comentários se você conhecia todas essas 10 que eu deixei aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, clicar em gostei para mim. Se inscreva no canal, me segue aqui nas minhas redes sociais. Fiquem com Deus, beijos, tchau!